Música 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 Só te ver e passar Só te ver e passar Eu vi imagino coisas Coisas lembranças e lembranças de um tempo Lembranças de um tempo A gente trabalha em paz Que pena que eu vacilei Agora que não dá mais Você não me deu perdão Só te ver e passar Eu vou voar 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 Ah? Vai chuva? O anjo celor está tão lindo Vai chuva? O anjo celor está tão lindo Vai chuva? Hoje o céu está tão lindo Vai chuva? -O anjo celor está tão lindo Aplausos